Olá, bilingües! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e no vídeo de hoje eu vim fazer algo que vocês me pedem há muito tempo, muito tempo mesmo, desde bem no início aqui do canal, quando eu comecei a falar dos meus estudos, da forma como eu estudo, os cards que eu utilizei aí dentro do meu Anki pra estudar inglês, os cards que eu montei, meus cards de mineração, eu já mostrei como eles são, como eu fazia esses cards, tudo isso já tem aqui no canal. Mas, vira e mexe, sempre tem alguém pedindo aí pra que eu disponibilize, para que eu deixe liberados os meus cards, para que vocês utilizem no Anki de vocês. Então, é isso que eu vim fazer aqui nesse vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês aí quais são os tipos de cards que eu estou liberando, que eu estou disponibilizando pra que vocês adquiram. Então, vocês vão ver ali se é um tipo de card que te atende, se vale a pena você acessar, você adquirir esse tipo de card que eu vou mostrar aqui. Vou falar a quantidade de cards aí que estão sendo liberados e os links vão estar aqui na descrição e no comentário fixado, para que vocês vejam aí se vale a pena adquirir. Pessoal, eu sei que tem gente que prefere montar os próprios cards, eu me incluo nessa, eu preferi montar os meus cards, porém, eu sei que existem aquelas pessoas que preferem os cards prontos mesmo, como eu falei pra vocês, muita gente já me pediu. Então, essas pessoas que pediram, eu acredito que elas preferem utilizar os cards dessa forma e tudo bem, porque eu revisei card por card, gente, eu voltei card por card, eu mudei os áudios dos que precisavam ter os áudios ali alterados, mudei exemplos e eu vi que dá pra tirar muito proveito. Tem muita coisa de grande valia dentro desses cards, são cards bem montados, cards bem estruturados, com exemplos bons, tem transcrição fonética naqueles cards que são totalmente em inglês, tem áudio em todos os cards. Eu procurei, na maior parte do tempo, exemplos mais sucintos, porém, exemplos com contexto, então, são cards que são bons, galera. Então, vamos aqui, pessoal, no cantinho do tutorial que eu vou mostrar pra vocês, esse é o ângulo que eu gosto de ficar quando eu gravo a tela aí, e vamos lá. Então, pessoal, quando você receber o produto, você vai receber uma pasta zipada, você vai precisar extrair o pacote de baralhos. E aí, eu já fiz isso aqui, tô mostrando a tela pra vocês, e depois que você faz isso, você vai importar pro seu Anki. E como é que você faz isso? Eu vou mostrar pra vocês agora, mas deixa eu falar aqui que essa informação é importante. No baralho de mineração bilíngue, você vai ter 1.100 cards, mais ou menos, é um pouquinho mais. E no baralho de mineração monolíngue, você vai ter 2.800 e alguma coisa. Então, eu tô falando valor fechado porque eu não lembro exato aí. Então, 1.100 e 2.800, mais ou menos, essa é a quantidade de cards que você vai receber em cada tipo de baralho aí. E agora, deixa eu entrar aqui no meu Anki e passar todos esses baralhos que eu baixei, todos esses cards que eu baixei, lá pra dentro do meu Anki. E aí, depois que eu baixei, que eu extraí o arquivo aqui, eu vou importar lá pro meu Anki. Então, primeiramente, você vai ter que abrir o seu Anki aí. Você vai em File ou Arquivo e vai em Import ou Importar. E aí, você vai ter aí os cards pra você importar no formato que entra no Anki. Deixa eu pegar aqui, mineração bilingue primeiro. Pronto, fecho. E agora, eu vou pegar o da mineração monolíngue. Mesma forma. Importar, né? Arquivo, Importar, Monolíngue. E aí, pronto. Entrou lá. E agora, já tá tudo aqui. Já tá pronto pra você começar a usar e estudar. E aqui, você pode estudar como você preferir. Você pode fazer o que você quiser com esses cards. Gente, pode mudar o card. Se você não quiser mudar, não precisa mudar. Pode alterar tudo o que você quiser. Pode usar como bem entender. A partir do momento que você adquire e baixa, o card é seu pra sempre. Então, você pode fazer o que você bem entender aí. E eu vou mostrar qual que é o tipo de card que nós temos dentro de cada baralho. Vamos pra mineração bilingue primeiro. Vou aqui estudar agora. E aí, eu vou ter aqui a frase de exemplo. Vou ter o áudio. Que é só você apertar R pra ouvir. Então, apertei o R, ouvi. E pronto. Eu tenho aí o verso do card com a tradução da palavra em destaque. Esse é o modelo do card bilíngue. Agora, vamos aos cards monolíngues, que são os cards aí que tem também a transcrição fonética. É importante ressaltar isso, porque absolutamente todos os cards desse baralho aqui tem transcrição fonética. Então, vamos lá. Estudar agora. Então, aqui, de novo, você pode apertar o R pra ouvir o áudio do card. E aí, de novo, aqui você aperta pra revelar. E aí, revelando, você tem a palavra em destaque, a transcrição fonética dessa palavra e a definição totalmente em inglês. Porque, lembrando, os cards monolíngues, eles são totalmente em inglês. Então, tá aqui o modelo de card em cada baralho. A quantidade de card que eu estou disponibilizando pra vocês em cada pacote aí. Cada tipo de mineração que eu realizei. E é isso, pessoal. Não tem muito mistério. Então, avaliem aí se compensa pra vocês, se vai valer a pena, se vocês vão tirar proveito. E eu espero que quem adquirir aí, quem decidir pegar esses pacotes, goste de estudar com eles. Goste aí do tipo de cards que estão sendo disponibilizados. Porque eu sei que vai ter gente que vai pegar esses cards aqui. Só pela curiosidade mesmo. Por querer saber como eram os meus cards. Como eles foram montados. Que tipo de exemplo eu pegava. Mas eu sei que vai ter gente também que vai pegar pra utilizar no estudo. E vai pegar firme ali. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar proveito desses cards sim. E pessoal, esses são os modelos de card que eu estou disponibilizando pra vocês. Os links vão estar aqui na descrição. E no primeiro comentário aí. Que é o comentário fixado. E se vocês acharem por bem. Se vocês gostarem aí desse tipo de card. Acharem que vale a pena. Isso vai me ajudar bastante. Como vocês veem aí. Eu tô há três anos com o meu canal. Então, eu nunca ofereci um produto dessa forma. Essa é a primeira vez que eu faço isso. Tudo que eu ofereci até o momento. Todos os vídeos. Todas as planilhas de estudo. Plano de estudos. Tudo foi gratuito. E dessa vez eu coloquei um valor. Que é um valor aí que eu achei por bem colocar. Por todo esse trabalho. Foi um trabalho aí de dois anos. E ao longo desses dois anos. Eu criei esse pacote aí de card. Então, deu um trabalhinho sim. E aí eu tive que voltar. Em card por card. Agora, antes de fazer essa disponibilização. Então, por todo esse trabalho aí. Foi que agora, dessa vez. Eu não estou oferecendo gratuitamente. Mas, é o que eu falei. Se vocês acharem que vale a pena. Se vocês quiserem me dar essa ajuda aí. Adquirindo esses cards. Eu acredito que vocês podem tirar bastante proveito deles. E é isso pessoal. Se vocês gostaram aí. Me contem. O que vocês acham. Quem adquiriu os cards também. Me conta aí. O que achou. Vai me contando ao longo do tempo. Como é que está os seus estudos. Utilizando esses cards. E é isso. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.